O Supremo Tribunal Federal definiu como obrigatório a exigência do exame toxicológico para os profissionais caminhoneiros. É, o governo do... quem é? Do então presidente Jair Bolsonaro havia suspendido essa obrigatoriedade até 2025, né? É, a lei foi implantada há quase 10 anos. A reportagem vai explicar direitinho como é que vai funcionar isso. É porque a turma do transporte já sabe, né? Tá em vigor, então vai ter que fazer o exame. A reportagem fala sobre isso aí, pode balançar. Na empresa de transporte rodoviário voltada ao turismo em que o ISNAR é um dos donos, a apresentação do exame toxicológico é obrigatória. A regra vale tanto para contratar um novo motorista quanto aos que já estão na casa e devem se atentar à validade do documento. Muito mais que uma questão legal, é um assunto de segurança para os passageiros. O empresário, inclusive, escolhe por arcar com os custos, sem repassar ao colaborador. É extremamente importante para a segurança dos nossos clientes, num todo, né? Você pensar que você está contratando um transporte para você se deslocar para qualquer destino do país, mas sabendo que aquele profissional que está ali na condução está apto com a saúde dele, com os exames cardíacos, com os exames de sangue, todos os exames que cuidam da saúde e o toxológico, é a segurança, que é o principal no transporte. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que a exigência do exame toxicológico de larga escala para motoristas profissionais é constitucional, ou seja, é legal. Sendo assim, permite a legislação verificar se os condutores habilitados nas categorias C, D e E consumiram substâncias psicoativas, como as anfetaminas, que inibem o sono, além de diversas outras drogas que reduzem a capacidade de dirigir. O exame toxicológico, ele detecta o uso de substâncias psicoativas no organismo e ele tem uma detecção superior ao exame feito na urina e no sangue, por exemplo, né? Que tem uma janela muito curta. O toxicológico de pelo, a gente consegue uma janela de até seis meses anterior ao possível uso. O DETRAN, ele tem a exigência de que o exame seja feito a cada dois anos e meio. Porém, a validade do laudo, desde que ele é feito, é de 90 dias. Então, o motorista tem que estar atento a essa validade. E, principalmente, é o que o DETRAN exige hoje, que é a realização a cada dois anos e meio. No ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro suspendeu, até o ano de 2025, por meio de uma medida provisória, a multa para o motorista que não se submetesse ao exame. No mês passado, o atual governo sancionou o retorno da penalidade financeira para aquele que for flagrado na direção sem o toxicológico ou com a avaliação médica vencida. O tenente da Polícia Militar Rodoviária, Marcelo Gomes, explica sobre os prazos para a aplicação da nova lei e fala sobre as sanções que podem acontecer. A multa, para quem não comprova a renovação desse exame toxicológico, ela é uma infração gravíssima, a penalidade dela é multa e a suspensão do direito de dirigir. Essa penalidade é gravíssima cinco vezes. E se no período de 12 meses ele reincidir nessa infração, ela pode aumentar para até gravíssima dez vezes, aproximadamente quase R$ 3 mil de multa. Então é interessante que esse caminhoneiro, essa pessoa que trabalha com veículos de transporte de carga da categoria CD ou E, possa estar renovando para evitar algum problema, algum dessabor durante o seu trajeto. A lei do caminhoneiro que exige o exame toxicológico de larga escala foi instituída em 2015. No ano seguinte, surgiram liminares do Poder Judiciário que questionavam o cumprimento de um direito fundamental no Brasil, em que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Porém, em 2017, essas liminares foram derrubadas. Dados levantados pela Associação Brasileira de Toxicologia mostram que no primeiro ano em que o exame foi aplicado na íntegra, em 2017, houve queda de mais de 30% dos acidentes com caminhões e 45% com ônibus. A Polícia Militar Rodoviária, ela realiza blitz em diversos locais das rodovias. Então, durante essa fiscalização, através dos nossos aplicativos de fiscalização, a gente tem condições de verificar se aquele motorista está ou não com o exame toxicológico em dia. Então, mediante essa análise que é feita lá, nessa verificação, a gente pode estar aplicando a autuação de trânsito em decorrência dessa não renovação do exame periódico. A Polícia Militar Rodoviária, a gente pode estar aplicando a autuação do exame periódico.